Estava aqui assistindo o meu Apex React da sexta-feira lá do Box quando surge Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, deixa eu dar um pause aqui, daqui a pouco eu continuo assistindo Boa sexta-feira a todos vocês, deixa o like aqui embaixo, sua inscrição também porque é muito importante pro canal E ativa o sininho das notificações Lembrando também que a AutoTroca é parceira do canal, o link tá na descrição, a AutoTroca é simples Se você tem um carro e quer trocar por outro, você vai cadastrar o seu carro, vai cadastrar o carro que você tá buscando E o restante, a AutoTroca faz por você, beleza rapaziada? O Neto, vamos falar do Neto, esses dias ele foi assunto em uma das lives lá no meu perfil pessoal É o arroba CEP Fernandô, tá? Se você ainda não segue E o Neto agora, ele trouxe uma notícia bombástica aí, que nada mais nada menos é que uma leitura de mercado Eu já vou explicar isso pra vocês, vocês sabem que, eu vou deixar já uma ressalva aqui Porque tem gente que vem pelo título, né? Não é muito da característica do canal ficar trazendo notícia de mercado Não que eu tenha algo contra, mas quando é muito excesso de notícia de mercado da bola Eu só enxergo como perda de tempo total O Neto que inclusive, primeiro, isso que eu não assisto muito ele, né? Mas ele falou que seria perigoso o Palmeiras ganhar Porque imagina a distância que criaria pro Corinthians Aí agora, ele fez um vídeo recente falando que o Palmeiras já vai ser o campeão da Libertadores E eu discordo, os dois times tem condição de ganhar Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo Então eu discordo do Neto E agora ele traz essa porque é o seguinte Já perceberam a diferença que tem nesse momento Da torcida do Palmeiras com o Abel e a torcida do Flamengo com o Renato? Trazer essa notícia nesse momento não te parece algo meio que proposital? Bom, se você ainda não viu, veja o vídeo que ele colocou nas redes sociais dele Infelizmente, por questões de direitos autorais, eu evito colocar os vídeos do Neto Porque a gente já teve problemas de flag Infelizmente, eles parecem que não olham com bons olhos Então eu não vou mostrar o vídeo aqui Mas você pode estar indo nas redes sociais dele E ele fala que o novo técnico do Palmeiras Ou que o Palmeiras vai buscar o Voivoda na próxima temporada Bom, eu acho que ele fez uma leitura de mercado, tá? E por que isso? É só parar pra pensar Se o Palmeiras ganhar essa Libertadores com o Abel O Abel zerou a vida, velho Independente se ganhar a Mundial ou não Porque o Abel vai passar a ser o maior treinador da história do Palmeiras E obviamente, qual que vai ser o próximo objetivo do Abel? Claro que é meio que óbvio Que se ele ganha, ele vai sair E se ele perder, é a mesma coisa Porque se ele perder vai criar cenário caótico e tudo mais O futebol, ele não perdoa o segundo colocado Então o que o Neto fez, eu acho que no programa de hoje Pode ser que ele tenha alguma informação De dentro do clube Alguém passou pra ele Pode ser Não é impossível Mas dentro do cenário nacional Hoje, se o Abel sair mesmo É meio que óbvio Que a gente vai trazer o Voivoda Se a gente olhar pra dentro do cenário nacional A gente não vai lá no Corinthians buscar o Silvinho A gente não vai lá buscar o Carilli no Santos Me parece que é óbvio Que quem o Palmeiras vai trazer É o Voivoda Agora Olhando o que o Neto trouxe Como conteúdo no programa dele Essa semana Eu chamo a atenção dos senhores aí Pra não cair na trepe, né? Na trepe do inimigo Porque assim, primeiro ele falou Que tinha um risco muito grande Que ele ia torcer contra o Palmeiras Porque se o Palmeiras ganhasse Ia ultrapassar muito o Corinthians Depois Ele coloca ali um vídeo Que a gente sabe Que isso gera um puta de um combustível aí Pro adversário Falando que o Palmeiras já é campeão Eu discordo assim Demais, cara Eu discordo demais desse tipo de besteira São dois times Que vão disputar de igual pra igual Eu nem acho que tem favorito Porque é um jogo só A Supercopa mostrou um pouco disso A queda do Flamengo Tá mostrando Que pode ser que a gente chegue Num cenário Entre aspas Bem entre aspas De favoritismo De momento, né? Só que ainda tem longos Trinta dias pela frente Então em trinta dias Pode mudar muita coisa Pode ficar mais jogadores Do lado de lá de fora Ou do nosso lado Se não tiver uma boa gestão Dos atletas A gente pode perder jogador também Então concluir Trinta dias antes Que um time A Ou time B Vai ser campeão Eu acho isso daí É bem errado No meu ponto de vista E essa questão do Voivoda Que muita gente ficou mandando vídeo É leitura, rapaziada Se eu também pudesse olhar Hoje pro cenário nacional Projetando uma saída do Abel Seria o Voivoda mesmo O novo técnico do Palmeiras Então Eu acho que Hoje isso não soma nada Pra gente A gente tá trinta dias aí Do principal jogo Da temporada Pro Palmeiras Depois se a gente vencer A gente vai ter aí Um Mundial de Clubes pela frente Eu acho que esse tipo de notícia agora Ele só tem Só tende a nos Mais atrapalhar Do que nos ajudar Mas eu queria muito aí Que você comentasse aqui embaixo O seu ponto de vista A respeito aí Deste furo Que o Neto deu Tá? Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Uma boa sexta-feira a todos Avante palestra Até a próxima E valeu, rapaziada